O Senhor Deus faz uma promessa bem diferente para todos nós que somos praticantes da justiça. Ele chama a gente de justo e aqueles que andam em retidão. Ele diz o seguinte, ele entrará em paz no reino de Deus. Deus não vai estar perturbado, até que não aguenta mais morrer para ir para o céu, não. Ele vai ser levado em bom momento na maior paz. É uma transferência desse mundo para o mundo de Deus, de lá nunca mais sair. E diz mais assim, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Aquilo que você entende da Bíblia é Deus falando em você. Cumpra que Deus vai honrar você em nome de Jesus. Veja essa pessoa abençoada. Isso, só pode deixar o andador vir para cá agora. Vem para cá, vem cá. Aqui já tem uma que já deixou o andador ali, pessoal. Tem três anos que ela anda no andador. Isso, vai aqui no corredor agora. Deixa ela passar no corredor, deixa ela passar aqui. Isso, vai no corredor, no corredor, no corredor. Vai lá, vai ajudando. Isso, olha aí pessoal, vem correndo agora. Ali ó, esse era o companheiro dela. Volta de novo, volta. Agora volta correndo, correndo. Aí pessoal, já está correndo. Volta para cá. Não põe a mão, não toca nela. Vem, vem correndo, correndo. Ó glória a Deus. Como é que ela está agora? Está mais aliviada. Está aliviada? É todo dia agora. E a coluna e o joelho. Não, agora Deus está curando tudo. Isso, o senhor vai para casa carregando o andador hoje. Vamos orar agora? Ô pai, hoje eu quero pedir uma bênção para esse justo que ora comigo. Que pode ser um rapaz, uma moça, uma criança. Um homem, um homem ou uma mulher de meia idade, ou idoso ou idosa. Pai, eu amarro todo o mal que está nessa vida e digo, mal saia em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.